A minha doma é na base do Iacajá Deixo que corra a vontade, embalo o corpo pra golpear Tô-lhe um tirão, lá no fundo da invernada E outro aqui na chegada, e nesse já faço esbarar Tô-lhe um tirão, lá no fundo da invernada E outro aqui na chegada, e nesse já faço esbarar Quanto com a sorte, com a minha cadela baia Que as vezes a pobre me ajuda, e outras vezes me atapaia Eu mesmo pego, eu mesmo ensino, eu mesmo espanto E outro aqui na chegada, e nesse já faço esbarar E outro aqui na chegada, e nesse já faço esbarar